Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia. E eu sou a Sofia. E eu sou a Lê. Vocês estão assistindo o canal Bisa Lê. Bom gente, hoje nós estamos na loja Renault. E venhamos mostrar pra vocês, mas antes de não falar qual é o que nós vamos fazer. Nós queremos agradecer pelo comentário de um inscrito aqui do canal. Um inscrito pediu pra gente fazer o carro Renault Sandero Z2020. O novo. Isso mesmo, gente. E hoje, já que a gente sempre compra a nossa palavra, vamos mostrar pra vocês esse carro maravilhoso. Gente, olha que braço maravilhoso. Muito lindo. Muito lindo. Olha que lindo. Braço vermelho. Assina a gente do carro. A cor do amor. A cor do amor. E olha a cor desse carro, gente. Lindo de cinza. Bem, bem, bem bonito, né? Esse é um adesivo. Isso aí é um lacre de até mesmo, né, pessoal? Nós estamos vendo aqui na frente. Elas apresentando. Esse é um lacre de presente. Pode ser para você esse veículo que está acompanhando o canal e vendo esse veículo. Bom gente, é um presente. Será que é pra mim? Será que é pra você? Põe nos comentários se você acha que é pra alguma pessoa. Ô gente, mas eu ainda pensando assim. Nossa, a minha sala é comprando na loja. É porque o pai de dentro da loja, ele falou com isso. A gente não está ganhando. Calma não. É, mas eu queria, né, gente? Então, gente, agora a produção vai mostrar o carro e sem enrolação, hein? Vai dar uma volta no carro. Isso mesmo. Oi, tudo bem, pessoal? Esse é o novo Sandero da Renault, tá? Zen. Olha que bonito. Tem esses faróis com dupla parábola de máscara negra e assinatura em LED. Olha que legal. E junto, pegando essa parte aqui, ó. Design do carro. Tá? Encromado. Muito bonito. Não temos farol de nebrina, mas uma frente muito arrojada, muito bonita, tá? Bem alta do solo. Olha que legal. Temos essa motorização do motor do carro, o Sandero Zen. Motor mil, 12 válvulas, 3 cilindros. Trabalhando com 79 na gasolina, de cavalos e mais 82 no etanol, tá? Olha só. Não temos repetidor de seta, mas um retrovisor na cor do veículo. Esse é uma cor cinza ásia. Temos essas rodas de liga leve com calota, tá? Roda de liga leve de 15 polegadas, com essa calota muito bonita. parafusada ao veículo, tá? Olha só que legal. Maçanetas da cor do veículo. temos essa parte aqui traseira do veículo com sensor para-choque, com sensor de estacionamento. temos essa lanterna muito bonita desenhada. Olha só que legal, pessoal. Esse desenho. A loja não está? Eu vou estar mostrando para vocês. Ela é ligada novamente, depois. como vai estar ligada. Como todos os vídeos, eu mostro ela ligada, tá? A traseira. E estamos dando uma volta completa, tá? No Renault Sandero Zen. Essa é uma versão acima da Life, tá? Olha que bonito. Vou estar abrindo a porta traseira do veículo. Mostrando o interior do veículo. Os bancos traseiros muito bem trabalhados. Olha só. Temos um cinto. Olha só. Esse cinto de segurança que está fixado juntamente ao teto. Teto de forração em preto. Esse cinto é para o ocupante que vai no meio do veículo. Olha que legal. Então você pega e encaixa juntamente com quem vai no meio do veículo. Muito bonito. Isofix. O banco está regulado para mim. Tá bom? 1,80m. Temos esse túnel central elevação bem baixa. A qual o ocupante do banco do meio vai bem tranquilo na viagem. Temos um porta copos. bem bonito. Bem bonito. Temos as maçanetas. Esse puxador aqui de maçanetas na cor cromada. E os vidros traseiros das portas traseiras são manuais. Tá? e temos prástico totalmente duro nas portas. Não temos nenhum acabamento em tecido mas de boa qualidade também. E as bisolê vão estar adentrando no veículo. Então, gente a bisolê vão entrar agora as princesas. Primeiro saia o neve e depois a Beatriz princesa vão entrar. O balanço beijinho tá pegando na mão da gente. Meus pais sempre falam que nós somos pecezinhos e eu falo ah, então se esqueceu o rei é a rainha da lei. Mas primeiro o rei é Jesus e depois o nosso pai gente eu achei o carro muito confortável. Eu também gente é muito confortável. O que você achou do carro Beatriz? Bem confortável. É gente é muito confortável as pernas também nossa é muito confortável aqui é muito confortável. Tem bastante espaço um carro bem largo tá pra família olha só as pernas da Sofia acomodação ótima né temos encosto de cabeça de três pontos três encostos de cabeças para os três passageiros tá temos também isofix para fixação de cadeirinha para criança temos esse banco bem trabalhado também essa costura muito bonita gente se você estava com dor desse aqui das suas costas na coluna um passo já passa sua dor é muito confortável né muito bonito esse teto em preto tá pessoal olha só como é que estão as pernas das bisor isso mesmo gente acho que eu já estou até pensando mas é melhor a melhor coisa acho que tem que fazer um vídeo pra vocês hein gente esse carro não tem não tem porta revista né nos dois bancos gente importa copos né do santo você está falando cadê o cinto do meio do meio exatamente agora a gente vai passar a casa isso mesmo gente a gente não a gente não vai pôr o cinto mais aí fica sempre na hora que o o automóvel né gente estiver andando sempre tem que pôr o cinto caso de segurança até quando você viajar agora a gente fazer todos os outros pode ir ok vou estar mostrando também no interior a frente tá do lado do painel está fechando aqui pra absorver ficar confortável aí no veículo essa é a frente do carro tá lembrando a vocês também pessoal desde já lembrando vocês esse entre-eixo aqui nós temos 2,5 50 e 9 tá de entre-eixo muito bom e o comprimento de 4.06 então ou seja 4 metros e 60 centímetros o veículo tá muito bom o espaço e o peso de 1.035 quilos olha só olha que bonito temos aqui ó o puxador aqui pra dar porta trabalhada em black piano tá aqui nós temos também esse puxador aqui em prata nós temos também retrovisores elétricos somente na dianteira somente com um toque temos essa parte em tecido e o restante em plástico duro mas de boa qualidade tá do veículo temos aqui pra você controlar o espelho do retrovisor manualmente tá olha só essa direção olha o conforto a hora de entrar do carro temos esse volante com boa punhadura não temos os comandos multifuncionais tá mas é um carro que tem o aço escovado muito bonito esse detalhe aqui prateado e esse e essa direção é eletro hidráulica trabalhando uma bomba hidráulica e uma bomba elétrica tá que vem juntamente a bomba hidráulica do motor para você perde um pouquinho de potência do motor mas que ganha um conforto na dirigibilidade do veículo tá e temos também o ajuste somente regulagem de altura do volante tá não temos de profundidade temos aqui esse painel muito bonito eu vou estar mostrando aqui para vocês a chave canivete do veículo tá olha só que bonita com símbolo da Renault muito legal pessoal vou estar ligando aqui o carro colocando a chave aqui instrumento olha que legal temos a parte analógica e a parte digital temos aqui esse multimídia muito bonito não está funcionando agora está desligado no momento tá desse vídeo para vocês mas esse kit multimídia muito bonito temos um opcional de câmera de ré mas aqui temos o sensor de estacionamento e aparece também e esse kit multimídia ele tem Apple CarPlay Android Auto e Drive Echo para você visualizar economia quando você estiver conduzindo o veículo temos essa parte aqui toda em black piano olha que bonita as saídas diárias também muito bonita temos esse porta treco na parte central superior central do carro tá do painel olha que bonito para você portar algum documento aí temos esse porta luva com iluminação olha que legal tem uma profundidade muito boa viu pessoal para você estar guardando alguns objetos aí também olha só como eu mostrei para vocês muito bonito o óleo branco também bem trabalhado a costura em tecido muito boa bem trabalhado temos esse porta treco temos também dois porta copo cambo manual de cinco velocidades tá freio de mão manual temos esse outro porta treco e como eu tinha mostrado para vocês bem próximo das bisolê do pé para quem vai junto ao túnel central nós temos esse outro porta copo olha que bonito e temos também o quebra sol que não tem iluminação de cortesia tá olha só só temos a central aqui muito bonito o que vocês acharam bisolê nós achamos ótimo carro estiloso bonito confortável mais do que você quer falar alguma coisa eu quero gente então gente essa blusa é perfeita para vocês então gente essa blusa é de carro muito bonita né o carro é muito confortável e também é muito confortável também as pernas também dá pra ter pra babar um pouquinho dá pra ter babar um pouquinho né você tá lembrando alguma coisa tem que mostrar o porta mala né com certeza letícia vamos estar mostrando também apresentando o porta mala e também temos aqui olha só em todos os bancos tá quatro airbags eu acho hiper e super importante a segurança dos ocupantes do veículo tá temos quatro airbags de série e ar condicionado também o ar condicionado como eu havia mostrado pra vocês mas não tinha citado o ar condicionado manual pessoal tá e temos aqui também desse lado abertura lá do porta mala se você estiver aqui na frente do veículo tá e aqui é travamento e destravamento das portas ok um carro muito bonito eu vou estar saindo pra estar mostrando a parte do porta mala pra vocês ok olha que interessante temos essa parte aqui né Sofia do símbolo sandeiro podemos apertar e a gente levanta capacidade de 320 litros tá muito bonito e temos a iluminação aqui de cortesia também o painel é muito bonito e temos esse estepe pra rodagem tá é um estepe pra temporário rodagem de 80 quilômetros por hora tá mas muito bonito olha aí o veículo fechei o porta mala vou estar ligando aqui o veículo pra vocês pessoal pra estar mostrando vou ligar realmente o veículo pra vocês pé na embreagem tá pra estar ligando realmente a frente pra vocês a lanterna olha só que legal como eu tinha citado pra vocês olha só esse desenho do carro tá muito bonito como fosse um S realmente da nomenclatura do veículo Sandero S de Sandero muito bonito olha só que legal a lanterna traseira tá juntamente com sensor de estacionamento e lembrando a todos vocês que temos câmera de ré temos temos a câmera de ré temos a câmera de ré que ela é opcional tá pessoal olha só a parte em LED como eu tinha mostrado pra vocês faróis duplo dupla parábolas olha que bonito tá um carro bem completinho tá pra você adquirir e o valor dele tá do jeito que ele está sendo apresentado pra vocês no valor de 52 1190 reais tá lembrando que temos o acréscimo da câmera de ré Sandero Zen Renault Zen eu vou mostrar também a economia do veículo pelo Inmetro classificado em nota B cidade pelo etanol 8,8 gasolina 13,2 em estrada 9,2 e na gasolina 13,5 podemos ver e saber aqui pela ferição do Inmetro entre cidade e estrada na gasolina não tá diferenciando muito né então é uma economia muito boa e vai depender muito da dosagem do seu pé tá mas um carro muito elástico também muito bonito familiar alto e largo para quem vão a bordo do veículo gostei muito desse novo Sandero Renault Sandero Zen eu também gostei a produção presta pra gente isso mesmo gente olha eu gostei muito desse carro e você Beatriz então já deixe o seu like se inscreva no canal aperte o sininho para receber todos os vídeos e gente eu gostei muito desse carro eu queria falar que as pessoas os vendedores da Renault estão de parabéns quem fez em 2002 está de parabéns esse carro é muito bonito muito estiloso muito confortável o passageiro de trás fica super confortável o de frente também né preluzão exatamente todos que vão a bordo do veículo vão super confortáveis gente dá 100 mil likes muito likes eu quero saber de meta gente eu quero saber de muito 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 like mas não dizem mil likes bastante isso mesmo gente agora vou lutar pra vocês eu não vejo se chegar a mais de 500 mil inscritos antes desse ano terminar e para estar finalizando pessoal deixei de falar comentar com vocês tá de 0 a 100 em 13,2 segundo e a velocidade máxima de 163 quilômetros por hora ok tchau então gente vem comentar aqui no seu canal maravilhoso com o próximo carro que vocês querem na Renault ou de outra marca de carro tchau tchau beijos no coração que Deus te abençoe muito obrigado por ter assistido esse vídeo então obrigado por assistir até o finalzão isso mesmo então tchau 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 tchau